Dedé podendo jogar. Essa foi uma vitória apesar do estrago já ter sido feito, do mal já ter acontecido, mas o reconhecimento devido ao esforço de todo, e isso eu agradeço, a CBF que nos apoiou, a todos os times brasileiros que nos apoiaram, nessa caminhada árdua, porque aquilo que se fez lá era a desmoralização de uma ferramenta moderna de mais de 100 anos que não havia modificações no futebol mundial. O VAR foi uma criação inclusive de brasileiros, que a FIFA adotou, e um homem quase que pôs a perder essa ferramenta que modernizou e estabeleceu uma transparência maior do futebol. Então é uma vitória para o futebol brasileiro, e uma vitória à diretoria do Cruzeiro, pelo esforço que foi feito, da CBF, vamos agradecer, e da direção da Comembol, que viu, aceitou e viu os fatos. Isso é importante, porque nós temos que primar pela honestidade, pela probidade do futebol. Nós somos grandes demais para ser jogados, ser desprestigiados do jeito que eles se faziam. Foi reconhecida a verdade e parabéns a nós todos, principalmente a imprensa, que nos apoiou o tempo todo.